Música Boa noite, agora 6 horas e 40 minutos, nesta edição do NH News você vai ver tarifas de luz e água ficarão mais caras, custo da energia sobe já a partir de hoje mais um dia de violência no trânsito da BR-386, pelo menos duas pessoas morreram em acidentes na rodovia para a polícia, áudios confirmam que o vereador de Sapiranga tinha envolvimento com o comércio ilegal de armas de fogo e ainda a previsão do tempo aqui para a região quarta-feira, 19 de junho, o NH News está começando Passam a valer já nesta quarta-feira as novas tarifas de energia elétrica definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL O aumento na conta de energia elétrica será diferente entre os municípios em janeiro deste ano foi aprovado pela ANEL o agrupamento das concessões da RGE e também da RGE-Sul por isso serão aplicadas tarifas unificadas na concessão agrupada e a percepção do aumento tarifário será diferente para os consumidores das duas concessões Para os clientes da antiga RGE-Sul, a alta será de 2,94% para a baixa tensão, que são residências e pequenos comércios e queda de 0,58% para a alta tensão, que são indústrias e grandes comércios Enquanto que para os da RGE, terá alta média de 8,63%, sendo 7,04% de reajuste para a baixa tensão e 11,32% para a alta As contas de água em breve também ficarão mais caras Em reunião do Conselho Superior de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul ontem, a revisão tarifária da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, ficou definida em 10,35% A revisão atinge 15 municípios da região regulados pela agência São eles Canela, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Esteio, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Parobé, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Portão e Três Coroas O percentual também deve valer para Santa Cruz do Sul, no centro do Estado No site do Jornal NH você encontra a reportagem completa com a lista dos municípios atendidos pelas distribuidoras E nesta quarta-feira foi mais um dia de violência no trânsito da BR-386 Dois acidentes aconteceram na rodovia, um deles no trecho de Canoas e outro em Triunfo No primeiro caso, um motorista invadiu a pista contrária no quilômetro 442 e atingiu um caminhão Scania O condutor do Gol com placas de Nova Santa Rita morreu no momento da colisão A identidade da vítima não foi divulgada O acidente aconteceu por volta de 20 para as 8 horas da manhã Por volta das 3 horas da tarde, no quilômetro 394, uma pessoa morreu em uma colisão entre dois caminhões A identidade da vítima também não foi divulgada pelas autoridades Uma reportagem do Jornal NH mostrou no mês de março que o trânsito na BR-386 está mais rápido e também mais perigoso No mês de janeiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, retirou os controladores de velocidade da rodovia E vamos agora saber como fica o tempo neste feriado aqui em Novo Hamburgo Quem traz os detalhes da previsão é Juliana Flor Olá Juliana Olá O sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira aqui no Vale dos Sinos A temperatura varia entre 7 e 18 graus ao longo do dia O vento pode soprar de fraco a moderado Já a umidade do ar pode chegar a 95% Um ótimo feriado para vocês E uma série de áudios obtidos pela Polícia Civil foram determinantes para a prisão do vereador de Sapiranga Alessandro Vargas de Mello, do PP, na última quinta-feira, dia 13 O parlamentar foi detido em flagrante em frente à sua residência na rua Itapiranga, bairro Amaral Ribeiro Pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e também por porte ilegal O repórter João Vitor Torres conversou com o delegado que investiga o caso Bom delegado, a partir então desses áudios em que a Polícia Civil teve acesso com autorização da Justiça O que eles comprovam na visão da investigação a respeito deste caso? Ele confirma, os áudios confirmam o que nós já tínhamos ciência através das informações que nós recebemos De que o vereador de fato efetuava regularmente o comércio irregular de arma de fogo Os áudios são bem claros e não deixam dúvidas de que ele cometeu o crime Os crimes pelos quais ele foi preso E a partir da investigação, ela segue, delegado? Estamos ainda concluindo o inquérito policial Mas ele vai ser concluído nos próximos dias com o indiciamento do vereador e do outro cidadão Que foi preso com ele na quinta-feira que passou Além disso, a Câmara de Vereadores também tem instaurado uma denúncia Que pode, enfim, resultar até na cassação de mandato Os representantes do Legislativo disseram que conversaram com o senhor E que o senhor também teria afirmado que repassaria todo o inquérito policial para a Câmara Isso de fato vai acontecer? Eu obtive autorização judicial para compartilhar as provas com o Poder Legislativo E nós já estamos em contato para que eu possa passar o material que nós temos até agora Para o Legislativo tomar as suas atitudes Não vou entrar no mérito do que eles podem ou não fazer Mas nós iremos passar todo o material que nós temos Olha, procurada a defesa do vereador e do suposto comprador da arma não se manifestou oficialmente No site do Jornal NH você confere a reportagem completa Incluindo os áudios que, de acordo com a polícia, confirmam que o vereador efetuava comércio irregular de arma de fogo E uma última informação Morreu na tarde desta quarta-feira, aos 74 anos, o crítico de cinema Rubens Evald Filho Ele estava internado desde o dia 25 de maio no Hospital Samaritano em São Paulo Rubens era um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado Mais detalhes você acompanha no site e também nas redes sociais dos jornais aqui do Grupo Sinos Agora às 6 horas e 47 minutos, o NH News de hoje termina aqui As notícias dessa edição você encontra também no site do Jornal NH Você pode acompanhar o nosso conteúdo também através das redes sociais Nós voltamos na sexta-feira, ao vivo, com mais notícias aqui da região Obrigado pela sua companhia e até lá